Como é que eu começo esse? Bom, fui impactado por um filme de animação de uns dois minutos que me levou pra um documentário de uns 10 minutos com o Emicida e mais alguns personagens que me levou pra um autodocumentário de uma hora e vinte que na verdade é uma série de vários podcasts contado em primeira pessoa pelo Emicida o que me fez lembrar do disco que eu comecei a ouvir pra caramba no início do ano quando eu vi eu tava totalmente imerso no universo de Amarelo Hoje eu vou reagir ao Amarelo Prisma, projeto do Emicida O Amarelo é o disco que o Emicida lançou no final do ano passado e ele veio se desdobrando em várias coisas eu ouvi pra caramba esse disco no início do ano ou no final do ano passado e agora há pouco tempo eu fui impactado por uma animaçãozinha Eu mesmo demorei pra entender algumas dessas coisas Mas tudo que eu aprendi eu projetei como um raio de luz no Amarelo Quando eu vi eu me senti num grande projeto imersivo que eu tava envolvido por várias plataformas diferentes Isso me fez pensar que faz sentido a gente pensar um documentário hoje em dia como uma peça estática, pura É como um carro Se você não cuidar do pneu ele pode quebrar e o prejuízo vai ser muito grande Acho que não, né? Tem muita gente pensando sobre isso Mas ainda é um caminho turvo, né? E a gente ainda tá descobrindo como é que se faz Como é que a gente pode acessar várias plataformas e desenvolver peças diferentes pra um monte de plataformas Tem uma história engraçada Há um tempo atrás eu fiz um trampo pra uma agência e o diretor de criação falava assim Não, porque a gente é uma agência diferente de todas as outras A gente é uma agência 360 graus Nossa, que legal, e como é que vocês fazem isso? Não, a gente é 360 de verdade E eu insisti assim 360 como? O que vocês fazem pra ser tão 360? Não, a gente é 360 mesmo Todo mundo quer ser 360 Mas pouca gente sabe como fazer Sabe como acessar isso, como usar essas plataformas diferentes E eu acho que o Emicida acertou em cheio nesse projeto E continuar plantando E plantar o caroço que vier Plantar a muda que vier O formato ele vai passando de plataforma em plataforma De maneira muito orgânica E depois quando eu fui pensar Caramba, esse podcast que eu tô ouvindo agora Se conecta com um disco que eu tava ouvindo no início do ano São plataformas completamente diferentes Eu comecei a lembrar que a música amarela Começa com um áudio de um amigo do Emicida Em um WhatsApp E aí tio Desculpa, eu mando a mensagem nessa hora da madrugada, tá ligado? Ou seja, na verdade O Emicida já tava fazendo o documentário Desde quando ele começou a fazer o disco dele E isso me faz pensar muito também Na relação que os podcasts tem com o documentário A BBC, por exemplo, já faz áudio de documentário Há muitas décadas E hoje em dia Com a proliferação dos podcasts A gente tá vendo isso acontecer cada vez mais E é uma ótima maneira de conectar Uma plataforma com a outra Da gente poder extrapolar os conteúdos que são feitos em vídeo Então, um documentário que você lança Você pode ter uma série de podcasts Comentando ele E abrir pras outras pessoas discutirem um assunto, né? Ou seja, a gente tem mais camadas pra cada projeto Pensar que cada projeto pode ser mais abrangente A gente pode envolver pessoas de formas diferentes Quando parece que você, organicamente Tá simplesmente descobrindo coisas E seguindo de uma plataforma pra outra Agora, especificamente no Amarelo Prisma Que é essa série de podcasts Que são documentários, claro A grande sacada é ele ser em primeira pessoa E o recorte, ao invés de ser de assunto Apesar dele ter direcionamentos temáticos O recorte é o Emicida É a visão pessoal dele É a visão de mundo Então você entra no mundo do Emicida E isso permite a ele poder falar de qualquer coisa Fiquei pensando muito nisso, assim Quando eu penso em um filme Eu tento determinar muito o recorte Tento determinar muito qual é o tema O que eu vou falar E o Emicida encontrou um recorte genial Que é o recorte dele Então tudo que cabe dentro da cabeça dele Cabe dentro dessa série de documentários Que ele tá fazendo Então ele pode falar de Xangô, a Yoga Ele pode convidar de um especialista Até a mãe dele ou o melhor amigo Não importa porque o recorte é a cabeça dele É o universo do Emicida Enfim, tudo isso pra dizer Que eu fiquei muito tocado em entrar nesse universo Fiquei pensando em estratégias e maneiras De construir universos também Tentar envolver a audiência de maneiras diferentes Extrapolando o universo do audiovisual Ainda tem muita gente pensando um filme Como um formato fechado E hoje em dia a gente tem certeza Que um filme pode ser uma coisa muito maior Ela pode extrapolar muito mais A fronteira do audiovisual E aí, o que você achou do Amarelo Prisma? Me conta aí E aí a gente começa uma discussão Eu sonho mais alto que drones Combustível do meu tipo A fome Pra arregaçar como um ciclone